Bom, vamos lá com a primeira luta do torneio Rueiro, né, galera? Aí a luta do Correia contra o Gustavo Hood 7. Vamos ver os Paranauê aí agora. E vamos que vamos, né? Essa aqui é a luta inicial de todo o torneio, né? Ó, o torneio além de Rueiro, né, um ali já pegou um personagem bem Rueiro, né, cara? No normal dele já é Rueiro, imagina no Omega, não faço nem ideia como é que tá no Omega. Ó, o Correia de Blanca e o Gustavo de Ibuki. Vamos que vamos. Nossa, boa, encaixou bem ali o chute forte. Agora deu uma breve lagada ali. Uma breve lagada de novo. Mas acho que já estabilizou agora. Nossa, boa especial. Mas não pegou full. Mas foi muito bom especial. Nossa, passou... Olha! Minha dada... Nossa, o Krozen... Meu Deus, eu falo, cara, o Blanca é muito... O Blanca é muito Rueiro, cara. Nossa, ele deu um Cres... Um Cres... Um Crido, né? Assassin's Creed, né? Deu um Cross fudido. Nossa, esse X do Blanca aí tá bem filha da puta, hein? É, a bolinha... Não, ó... Ih, tonteou e é GG, hein? Ó! Soltou o Fox ali, não sei porquê. A luta tá frenética. Mais Rueiro que já é, hein? Dois Azuairo pra quê? Pro Rueiro de novo, né, cara? Corrêa... Meu Deus, os dois estão no Experimental Mod aí, mas... Corrêa tá saindo, conseguindo se sair bem, cara. Agora tá mais estável a luta. Ó, ele é... Ele é forte sinistro do Blanca. Nossa, isso aí é um puta antiaérea, hein, cara? Nossa... Ah, atirou, especial. Uma breve lagada de novo, né? Não pode... Não pode faltar, né? O Brasil revoer. Ó, o perigo. Nossa, assim... Nossa, tá no fim da navalha aí, book ali, ó... GG pro Blanca. GG pro Blanca, velho. Bom, vou liberar o microfone deles aqui agora. Bom, deixa eu liberar aqui o micro. Aí, o micro tá liberado agora. E aí, Corrêa? E esse Rue aí? Cara, o torneio já é Rue, né? Você ainda pegou o personagem, mas Rue ainda. Mas, enfim... É... O Gustavo tá falando aqui que o micro dele tá... Ele tá no... Ah, tá. Ele tá no micro do Notch. E o micro do Notch é zoado, vai ficar chiado. Enfim, então por isso que ele não tá nem falando. Mas, enfim... 3x0 aí pro Corrêa. O Corrêa prossegue na Ruezagem. E o Gustavo, infelizmente... Tchau, perdeu. Teve algumas travadinhas lag aí, mas pelo menos essa partida foi mais... Foi mais de boa, né? Do que adianta que a gente tentou gravar e tava dando muito lag. Enfim, mas... Essa aqui agora foi mais tranquila. Mas, enfim... Parabéns ao Corrêa. Gustavo, eliminé de infelizmente. Deixa eu ver. O Gustavo tá falando alguma coisa aqui no chat aqui. Deixa eu ver. É... Não, do Corrêa... O seu milho tá pegando de boa, Corrêa. Só queria agradecer a oportunidade aí e desejar uma boa sorte pros outros aí. Eu só queria falar que... Pode falar. Que gostei da luta e... É isso aí. E nós vamos ao encontro do mais Corrêa. É, a gente já viu um 1, né? Já viu um 1, Blanca. Bem ruim essa luta. Foi ruim pra... Foi pouco correr, né, velho? Mas, enfim, né? O Gustavo falou ali que... Só queria agradecer a oportunidade aí e desejar uma boa sorte pro restante, pessoal. É, realmente eu vou precisar porque eu vou pegar um oponente viciado do caralho. Mas, enfim, então, galera, é isso aí. É... Valeu, falouz e... Vamos aí até a próxima luta. Fui. 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 Obrigado.